Em Nova Iorque, o substituto das torres gêmeas, o One World Trade Center, se tornou uma torre emblemática da capital financeira dos Estados Unidos e símbolo da resiliência depois do trágico 11 de setembro de 2001. O Arranha-Céu, inaugurado em 2014, é o prédio mais alto dos Estados Unidos, com 541 metros. E desde sua origem foi concebido com uma visão para o futuro apesar da tragédia, embora as imagens das torres gêmeas em chamas tenham sido trágicas, ninguém questionou a ideia de erguer outro Arranha-Céu no lugar. Para os arquitetos, foi a oportunidade de concretizar conceitos com que sonhavam há anos. Em outubro, começamos a trabalhar no Trade Center pensando nisso, não realmente impondo ideias, mas começando a pensar no que iria acontecer. E você está no meio do sofrimento de uma imensa perda de 3 mil vidas. A cidade estava parada por um tempo e ainda estávamos olhando para a frente. Pensávamos que era o início do milênio, que essa deveria ser a próxima geração de prédios, tanto em termos de segurança quanto de impacto ambiental. As imagens de pessoas pulando no vazio para escapar do fogo estão entre as mais terríveis do 11 de setembro. Por isso, uma das maiores preocupações era criar um sistema eficaz de evacuação do novo prédio em caso de emergência. Muitas novas normas de segurança estrearam no OneWTC e depois se tornaram padrão, como, por exemplo, a ampliação das caixas das escadas para permitir uma evacuação rápida da torre de 104 andares ou a instalação de um sinal luminoso no chão, como o de aviões. Também foram instaladas câmeras e ferramentas de comunicação resistentes ao fogo em cada andar para permitir aos socorristas acompanhar a situação a todo momento. Os bombeiros que trabalharam no resgate nas Torres Gêmeas também foram consultados e colaboraram com seu conhecimento. Tínhamos uma meta que era uma hora ou tempo total para evacuar o prédio. E a razão para isso é baseada em como o fogo se espalha e a forma como isso é pensado passa por muita pesquisa. Então, a última pessoa leva uma hora e conseguimos isso. Também tem a ver com o treinamento das pessoas. O One World Trade Center conquistou um lugar entre as imagens icônicas de Nova York. Se o memorial para as vítimas do 11 de setembro simboliza o vazio provocado pelos atentados, segundo Lewis, a torre representa o lado positivo, um lugar de inovação e reflexão, portador de conceitos modernos de segurança.